outro 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 show interessante foi na quinta-feira que a gente fez é uma banda de pagode é essa foi pesada molejão 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 esse dia o Brasil jogava aqui última partida da classificação para ir para a Copa do Mundo de 2002 quando o Brasil ganhou é o último jogo aqui e o jogo acabou o áfrica tá lotado pessoal da direção do governo Estado telefonou para gente se a gente podia levar a molejo a seleção brasileira para o África olha caramba rapaz Ronaldo toda galera Donizete toda a galera me lembro do Júnior Baiano tinha o Vampeta não Vampeta o Júnior Baiano eu me lembro do Júnior Baiano Baiano cumpridão eu mandei encostar o ônibus pela porta de trás o pessoal entrou no escritório né e foi tudo para cima do palco dançaram a dança da vassoura molejo no palco faz eles são pagodeiros raiz né toda toda seleção ela tem essa pegada do pagode né os caras donaram não tudo que uma parte era carioca deixaram lá para gente boné deixaram e tem alguns que tocam né quando tu vê os caras estão numa roda de samba roda de pagode é pô então a galera que a gente também que não tava que não ia para o show descobriu por seleção tá lá dentro mano então lotou né mas ali isso é uma demonstração bacana de prestígio né quando tu vê que que tu és um profissional respeitado porque tens uma casa que é prestigiado as pessoas te procuram para fazer essas ações claro que legal isso a finalidade não era só a gente tinha uma identidade muito bom com a polícia né é corpo de bombeiro nesse pessoal do corpo de bombeiro que eu tinha uma tem uma admiração muito grande por eles por ele chegava no África pô eu falei tô com a minha namorada parente até o César que era o nosso cuidava da nossa portaria e já tinha atualização para isso né pessoal que chegar acompanhando para receber eu acho que eu fiz não tá vindo de pagar o seguro particular que ficar barranhas de thesis davis não 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 stretch rápidoётся Legenda Adriana Zanotto